Programa Talento em Foco Yo Web Video Program From Brasil to the Universe O meu nome, quanto a rocicleta, a fazenda maior, onda gostosa aqui na Lucas Bias Esse menino me faz me divertir, dizendo que eu não sabe o meu nome Ele não me chama de Cacá, Cacé, Cucu, Cicu O homem é tão famoso que ele pode se chamar de Cacá, Cacé, Cicu, Cicu E não sabemos que eu tenho um primo meu chamado Herculano E o apelido dele que eu botei, eu botei de uma boa, é Cucu Agora, uma coisa, não sejamos otários Você está a se divertir trabalhando na Lucas Bias E se divertir muito mais com a presença do grande fenômeno daquele finalista O ano que vem vai ficar, saiu com a presença do meu nome Tá aqui ele, no Foto do Talento Programa Talento em Foco Como é seu nome, meu filho? Bezerra Bezerra Bezerrinha aqui na Lucas Bias Então vamos lá, vamos ver Bezerra, é um prazer pro pessoal É um prazer pro pessoal É um prazer pro pessoal Quem é esse menino aqui? 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 É um homem elástico É um homem elástico Olha esse menino elástico Esse menino é uma estrela da casa Cinco estrelas? Olha esse menino estrelas E aquele meninozinho amarrosado aí, chocolate É um mexerico É um mexerico Nós estamos aqui morrendo Como é o nome dele? Subiu O Pocafone Vai conhecido como Pocafone Como é que você me apanou? Uma maior informação sobre o... Enquanto a rocicleta, calaizinho Enquanto a rocicleta, calaizinho Começou Começou Rodrigão do Acordeon Rodrigo Filho É um homem Além de vocalista dessa criatura Vocalista não Porque vocalista é pouco O cara fazer uma bateria Fazer uma bateria Fazer uma bateria Dá licença E cantar Instrumentos feitos A bateria e cantar ao mesmo tempo Eu acho que esse assunto é chupar Esse assunto é chupar Esse assunto é chupar Não importa A coordenação continua Tá complicado Eu tô preocupado Mas você tá acostumado Não tem problema Não tem problema Então tem quantos anos de bateria? 15 anos 15 anos 15 anos E outra coisa é Tá acontecendo Na terça Na sexta No sábado Tem mais algum dia que eu tô enganado? Hoje né Nessa data do dia das crianças de hoje Na terça, quinta, sexta e sábado Terça, quinta, sexta e sábado O que vai ser bem boa? Lupus Bia Aqui no prazer acima Próxima ponte metálica Ponte dos ingleses Ponte dos ingleses Ponte dos ingleses Inglês Brunch Ponte dos ingleses 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 Só né Com a mão Vocês vão fazer não Esses exercícios Que eu tô fazendo Com o meu dedo aqui Vocês vão fazer Com o bobo de vocês Tanto canec Vocês vão prender o anel E soltar a boca do geral Ok? Preta atenção Só que eu vou ensinar. Então, se você não se dá bem, ele fica sem gente, é possível. Presta atenção na coreografia pela parte com a gente, assim, quando é com vocês. É fácil. Solta aí. Presta atenção na coreografia. É muito fácil, ó. Se você quer clicar com o bumbum infinitinho, é só prestar atenção e fazer direitinho. Olha lá. Vire no espreito e gosta. Agora, pode relaxar. É só você prender o bumbum e depois soltar. É disciplinante. Agora, é psicológico, é boa, boa. É fácil, é só prender e soltar, ó. Bem forte, ó. Aumenta, aumenta. Aumenta mais a velocidade, ó. Vai só prender, vai. De gostos, de gostos, de gostos, de gostos. De gostos, de gostos. Vai, vem, 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 vem tudo aqui. Aí, aí. Se tiver que participar, você é tão forte, ó. Desce, é. É, sai, baixinho. Aí, baixinho, aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os três, vem aqui, vem. Ele se prende, a atuação. É. Ele se prende, a atuação. 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 Aí, aí, baixinho, aí. Vamos lá fazer solta de um antimédico. Isso. Aí, baixinho. Já vai, baixinho, já vai. Já vai esse caneto, baixinho, já vai. Aumenta, aumenta a velocidade mais rápido, ó. Tem que solta, tem que solta aí. Aí, 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 baixinho, vem rápido. Eu te ajudo no bolso aqui. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade mais rápido. Isso aqui, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem aqui. É, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deixa solta, menina. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Só quem veio contigo mesmo. Vai, vai, vai. É uns amigos e eu. Esse aqui. Só a porta da esposa que ele tá dando. Tá falando com a garganta, bichinha. O baixinho. Nossa senhora. Isso aqui também é popular. Obrigado pela presença. Cada um ganhou o show. Vai botar na minha conta. O show é de vocês. Agora você vai ficar mais um pouquinho. Eu não posso dispensar. Um talento. Nossa senhora. E as caras são mais o que na vida? É, é. É, é. Pode mudar a evolução. Você agora vai ser um dos mais gostarinhos desse país. Eu não posso deixar você sair daqui com essa música do peito só. Você tem que sair daqui por cima. E eu vou fazer jus o seu nome e vou fazer você sair por cima. Presta atenção nessa música que você vai fazer comigo. Tudo que eu fizer você faz comigo. Pra você sair por moral. Você vai mostrar pro povo quem você é de verdade. Solta aí. do peito só . A CENSAGEM É O NEM DE CHURCHES SÃO A CENSAGEM É O NEM DE A PIRATE Pois essa dança é uma luta do lado Não tem que ir atrás, não se torne o velocidade A CENSAGEM É O NEM DE A PIRATE A CENSAGEM É O NEM DE A PIRATE E O NEM DE A PIRATE E O NEM DE A PIRATE A CL Iron Man A Hiç De � savira E ai 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 100 sms Você é de onde? De Recife. Vem passear em Fortaleza e... Obrigado pela brincadeira aí, João. Tchau. Seja bem-vindo ao Fortaleza. Seja bem-vindo ao Fortaleza. Programa Talento em Foco. Apresentação Clerton Queque.